Apresento pra você, DJ Léo LG, porra Fica de quarto pra tu ver se ele não te machuca, eu sou a filha da puta Cabelo dela não bate na bunda, deixa que nessa bunda eu bato Cabelo dela não bate na bunda, deixa que nessa bunda eu bato Fica de quarto, de quarto no quarto, pra tu tomar piroca dado teu macho Fica de quarto, fica de quarto, tu tomar piroca dado teu macho Fica puta, puta Não toca sertanejo, por favor, que eu troco o coração pelo meu copo de bucana Mamãe tá ofilando pro amor, hoje o baile da Serra que me chama Met, met, slap, flap, met, met, slap, flap, met, 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 slap, flap, met, met, slap, flap, met, 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 putaria É o Léo LG E é puta Só falei pra ninguém do nosso lance, deixa no privado que se pateu repete Não fala pra ninguém do nosso lance, deixa no privado que se pateu repete Quem come quieto? com sempre, putaria, mete e mete Quem come quieto? Com sempre, putaria, mete e mete Quem come quieto? com sempre, putaria, mete e mete Apresento pra vcs DJ Léo LG porra Fica de quarto pra tu ver se ele não te machuca Eu sou a filha da porra